E é, aqui é o Dark, e bora pra mais um vídeo do Shelter Slave, e dessa vez pessoal, a gente vai com o Blue Cop. A ideia aqui desses vídeos, e esse é o segundo vídeo da série, eu vou começar dos mais fáceis aos mais difíceis, de acordo com a minha opinião, é claro. Mas os desafios vão de... da sagacidade de... de cada hacker, de cada Pinterest, como vocês quiserem dizer. Eu apenas estou fazendo um walkthrough pra colocar no meu post-fórum. Mas eu espero que vocês gostem desse conteúdo, e aprendam bastante com ele. Nesse desafio, galera, o que a gente tem aqui, ó. O carnaval na casa de praia, não tem graça sem internet. Você descobriu que existe uma empresa vizinha, que ainda usa fraco mecanismo de proteção. Você consegue quebrar sem Wi-Fi? Beleza, já que ele fala isso, que ele já imagina um armadão, um iTrack, um copre, e entre outras ferramentas pra você quebrar arquivos de rede. Ou, quebrar pick-ups. Então vamos lá, vamos baixar aqui, ele nos dá um zip. Então vamos voltando aqui. Limpar o desafio passado. Deixa ele terminar de baixar aqui. E aí, pessoal. Vamos ver o que esses desafios nos traz pra gente, né? Então bora lá. Aqui vim pesado. Como normal pra dump de rede. Então bora lá. Um zip. Ele startou. Só pra confirmar. File. Strings. Beleza? Mesmo pra confirmar mesmo os bytes legíveis. Pessoal, esse desafio é bem simples. E aí, vamos usar iTrack. Backup. Ok, found. Basicamente é esse aqui. Então se eu vim aqui. Shelter. Shelter. Eita. Vai. Contrali. O que é que eu vejo aqui agora? Foi bom galera, eu que viajei e esqueci de remover os pontinhos, eu achei até estranho, eu não tenho nada aquele negócio Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do desafio E até a próxima